Olá, na Yacht Dicas de hoje eu vim ensinar a vocês como escolher a melhor âncora para sua embarcação. E bom, o ideal é sempre você seguir a indicação do fabricante. No mais, deve-se calcular 1 kg de âncora para cada metro da embarcação, no caso da âncora de aço. Agora, já se ela for de alumínio, por ser muito mais leve, ela segue uma tabela diferente, então você deve checar a indicação do fabricante. E as âncoras mais populares aqui no Brasil são a Danforth, Bruce e Roca.